A gente abre a edição de hoje falando da Operação Catatau que prendeu ontem o ex-prefeito de Dolcinópolis. José Luiz Reis Inácio de Azevedo, do PSDB, se negou a prestar qualquer esclarecimento durante o depoimento ontem à noite. Ele é apontado como responsável por fraudes milionárias na prefeitura da cidade. No arquivo sigiloso das investigações, diversas descobertas de fraudes supostamente do ex-prefeito de Dolcinópolis, cidade que fica no noroeste paulista. Desvios de recursos públicos, fornecimento de notas fiscais falsas, pagamentos realizados com cheques sem fundos, entre outras irregularidades que resultaram na prisão do ex-chefe do executivo. Verificamos que ele realmente havia se mudado do município em que os crimes foram praticados e que ele era prefeito. Assim que terminou o mandato, ele já não estava sendo mais localizado. E aí, através de contatos, técnicas de investigação, em contato com a Delegacia Federal de Porto Seguro, foi possível localizá-lo, saber onde ele estava e, a partir de um acompanhamento, identificar que ele havia aberto três estabelecimentos comerciais e que havia sediado a sua residência nesse município. Eles já estão respondendo por peculato, associação criminosa, falsificação de documentos, entre outros, inclusive fraude às licitações. Um grupo grande de pessoas, entre funcionários, ex-prestadores de serviços da prefeitura e empresários de cidades diferentes, estariam envolvidos na organização criminosa. Foram inquiridas ou interrogadas 11 pessoas. Para o esquema dar certo, ele necessitava da participação de outros funcionários, para testar serviços que não foram prestados, assinar documentos apenas pro forma, sem conferir nada, apenas para constar a assinatura e permitir que os recursos fossem desviados em benefício do grupo criminoso. Provavelmente serão ouvidas outras pessoas aí nos próximos dias também. A Polícia Federal e o Ministério Público também investigam os saques de dinheiro realizados na boca do caixa eletrônico de uma agência bancária de Dolcinópolis. Foram funcionários da prefeitura que fizeram a retirada do dinheiro. Crimes que trouxeram para a prefeitura da cidade um desfalque financeiro, somado em aproximadamente um milhão de reais. Estamos estudando formas, medidas de pleitear junto ao judiciário, para desde já buscar ao máximo possível minorar os prejuízos causados. Uma das formas seria, eventuais, sequestro de bens dele, do prefeito, de outros investigados. Para a população do município, a gestão do ex-prefeito já deixava a desejar desde o início. Walter, que é funcionário público, passou apertado no fim do ano passado. Desde o ano passado veio se agravando um pouco que ele atrasava a mensalidade do conselho. Só que no final do ano a coisa se agravou mais ainda. A gente ficou acumulado em novembro, dezembro e décimo terceiro, que agora o prefeito atual já veio, graças a Deus, se planejando e começou a pagar tudo certinho. É muito revoltante, porque sabendo ele que foi um rapaz nascido aqui na nossa cidade, pequena cidade, uma comunidade de bem dizer, enquanto o nosso filho ficou passando fome na creche, faltando comida, merenda nas escolas, na saúde precária, ele tomando sol na praia. A gente não acreditava mais na justiça, porque desde 2003 nós estamos aí na luta, devido à má administração desse prefeito, e a gente procurava justiça e a gente nunca tinha um retorno. Nós sempre estaremos atentos e firmes na luta contra a improbidade administrativa e contra o desvio de recursos públicos. E cada vez mais tem aumentado o número de casos de denúncias envolvendo corrupção, o que chama a atenção. Você prestou atenção na fala daquele morador que falou o seguinte, enquanto os nossos filhos estão passando fome nas creches, o atendimento está ruim nos serviços públicos, ele está lá curtindo a vida dele na praia. É justamente isso. Quem vai e faz algum tipo de roubo dos cofres públicos, qualquer tipo de crime, mas principalmente o horário público, que envolve milhares de pessoas que dependem dos serviços da prefeitura, essas pessoas, para mim, não têm justificativa a não ser uma situação do DNA do mal, que eu costumo falar. Quem já nasce propenso, consegue colocar a cabeça no travesseiro todas as noites, sabendo que estava metendo a mão em cofres públicos, é uma situação complicada. Esse caso ainda está sob investigação, agora a defesa vai tentar defender o advogado. Nós entramos em contato, inclusive, com o advogado do ex-prefeito, melhor dizendo, que vai fazer a defesa dele, e ele só disse que vai se pronunciar quando tiver acesso a essa denúncia, já que ela corre sob sigilo. Por enquanto, ele não vai falar nada sobre o assunto, mas é uma situação que gera bastante revolta, não só entre os moradores, como todos aqui na nossa região. O José Luiz já está na cadeia de Guarani do Oeste. Só para você que está em casa possa entender melhor, a operação chama Catatal por conta do apelido do Laranja do ex-prefeito, que é conhecido na cidade como Zé Colmeia, ou seja, são aí os nomes dos personagens do desenho.